Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor Botafoguense, é fim de papo em Volta Redonda, hein? Volta Redonda 1, Botafogo 0, hein? Que trem fantasma, hein? Esse time do Botafogo é feio, hein, gente? Tudo bem, início de temporada. Olha, é preocupante, hein? Primeiro jogo, ninguém aqui tá com papo de corneteiro, não é isso? Papo aqui é reto. Jogo de sentar no meio-fio e chorar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha, confesso a vocês que eu acho que não foi diferente pra quem assistiu a partida. Tudo bem, é o primeiro jogo, o time não tem trozamento, mas o time é muito feio, é muito feio. A nossa base, que por muito tempo, a base forte, pô, com todo respeito, pô, essa base do Botafogo, tirando aí o Marcelo, essa base não existe, não existe. Olha, é preocupante o cenário, a gente tá muito preocupado com o Botafogo S.A., o que foi ventilado no início, foi uma auditoria dos irmãos, né, nós estávamos aí pensando que os irmãos estariam à frente do clube, isso não aconteceu, porque o Botafogo, literalmente, vive um momento de muita preocupação, porque não sabemos quem serão os investidores, não sabemos, na verdade, o que está por vir. Nós pensamos de uma forma positiva. Só que aqui é o seguinte, o papo é reto. A coisa tava indo por um caminho, a gente espera que esse caminho aconteça, porque se não acontecer, a gente vai botar a boca no trombone. Tem que existir uma renovação no Botafogo, você, torcedor do Botafogo, tem que cobrar, tem que participar, porque o cenário é muito obscuro, essa é a realidade. A gente tá acompanhando aí, tô muito preocupado com o ano de 2020. Confesso que nós estávamos aí mais esperançosos, mas aqui a gente não vai iludir o torcedor, não. Aqui é um canal diferente, é um canal que fala o linguajar do torcedor. É diferente dos demais. A gente não replica informação, né, a gente não tem informação do clube, no sentido de... Porque tem, infelizmente, existem pessoas hoje, né, que estão aí fechadas com a direção do clube, essa é a realidade. A gente tá fechada com o torcedor do Botafogo. A gente quer um time forte, a gente quer um time campeão, e a gente vai cobrar por isso, essa é a realidade. Então vocês fiquem bem atentos com a cobertura aí, né, das pessoas que cobram o Botafogo, os influenciadores digitais, pessoas aí que... Vê lá, hein, vocês também, hein. Vocês estão sendo observados também. Não adianta. Não adianta querer vender, né, algo que não existe. Então a gente aqui vai botar a boca no trombone, a gente vai cobrar, né, porque a gente não quer ver algo de ruim acontecer com a instituição. Já não basta você ir para o 25º ano sem um título de projeção nacional. A torcida tem envelhecido, a torcida tem pago um alto preço, principalmente os jovens, as crianças. Hoje é muito difícil para um jovem torcer para o Botafogo. Então, a conquista do Flamengo, ela serviu de alerta. Principalmente para o Botafogo, não vou nem olhar para os demais. A nossa situação é muito preocupante. Ou profissionaliza, ou se estrutura, ou coloca a casa em ordem, ou fecha as portas. Não adianta. Não adianta. Não adianta os mesmos de sempre dar as cartas no Botafogo. O Botafogo precisa se profissionalizar, precisa se modernizar. Então o papo foi dado, a gente vai continuar aqui nos bastidores da arquibancada, trazendo a verdade para você, torcedor do Botafogo. Independente da derrota, um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias. Pagamos o melhor preço. Cobrimos qualquer oferta.